Ainda não entrou lá, né? Acredito que entrou agora. Boa tarde, pessoal. Estaremos desenvolvendo mais uma atividade do nosso Seminário de Sente 2020. E a atividade de hoje conta com a participação de Valtiênia Pires, do Cláudio também, ambos discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. E a nossa atividade de agora conta com a exibição do documentário Entoado Negro, da Valtiênia. Em seguida, estaremos conduzindo um debate, uma conversa com todos vocês, tanto com o Cláudio quanto a Valtiênia e também todos os participantes aqui no chat. Então, é um prazer, desde já, contar com a participação de Valtiênia e de Cláudio e de todos que estão aqui conosco, podendo participar dessa atividade do nosso Seminário de Sente, sabendo, assim, das limitações. Todo mundo já está bem cansado dessa rotina, fim de ano, mas estamos juntos aí, levando essa discussão tão necessária, principalmente no dia de hoje, não só no dia de hoje, mas um tema que nos é bastante caro e fundamental no campo das ciências sociais. Vou passar agora para a Valtiênia. Boa tarde, gente. Eu começo com a frase brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Eu começo com esse trecho da música de Elza Soares, A Carne, que foi o ponto de partida para que eu pudesse produzir esse documentário tão cheio de afeto na comunidade quilombola de Pedra d'Água, que é localizada em Igar, aqui na Paraíba. Então, é uma honra poder exibir esse documentário, o Entoado Negro, e participar de um debate tão importante no dia da consciência negra em uma universidade pública na condição de mestranda do programa de pós-graduação em ciências sociais. Então, logo mais, eu vou estar exibindo o documentário e após a exibição, nós poderemos conversar sobre a produção dele, sobre como o ponto de partida para a minha ideia de produzir ele, e falar sobre esse dia tão importante, que é o Dia da Consciência Negra. Obrigada. Vivi, eu posso exibir, começar a exibição, ou o Cláudio vai falar alguma coisa? Pronto, está certo. Fala no fim. Pode sim, pode estar à vontade. Obrigada. 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 Hoje, o dia de preparação foi muito bom. Foi muito bom porque a participação das pessoas da comunidade e das pessoas que vieram de fora também. Então, a gente se junta ao grupo de mulheres para preparar a festa. É muita dificuldade, mas a gente tenta resolver os problemas e todo dia 20 de novembro a gente comemora o Dia da Consciência Negra. O pessoal fala às vezes de parte branco, parte morenos, negros, índios, mas a consciência negra não é só do negro. Eu acredito que todo ser humano deve ter essa consciência em si próprio. e para mudarmos não só o Brasil, mas o mundo, ele deve ser visto dessa forma, negro como pessoas capazes de participar das coisas necessárias que existem e como cidadão. A realização da festa no Dia da Consciência Negra é por conta da nossa identidade, porque nós somos quilombolas, então a gente tem que homenagear o Zumbi dos Palmares, que foi e que é uma das pessoas, uma liderança dos quilombolas. É um marco, é uma... que a gente pode se espelhar na luta dele. A relação ao racismo, a discriminação, ao preconceito racial. Hoje é nosso dia. Vamos ser todos juntos? Hoje é nosso dia. Apesar da legalidade e da alforria, viu-se a construção de outras formas de opressão e negação do direito à cidadania e aos negros. Os mecanismos de exclusão continuam assumindo facetas diferenciadas. Ainda vivemos o mito da democracia racial. E segundo o IBGE, precisamos de pelo menos 20 anos de políticas afirmativas no Brasil para fomentar a igualdade entre negros e brancos. Quando a gente chegou aqui, as pessoas tinham vergonha de falar, de dançar, de expressar sua cultura. Mas, com o passar do tempo, a gente percebe que hoje a comunidade já se destaca representando sua cultura, já participa de congressos fora. Então, isso é a consciência negra. É ter a consciência de que somos homens e mulheres conscientes dos nossos direitos e deveres. E não ter vergonha por ser negro, por ser pobre, mas ocupar nossos espaços. do que eu abro eu e esse trabalho na saúde Eu sou negro do risco de Angola Eu sou negro do inscrito e Angola Sinh. Amém. 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 As festas das consciências, amiga, que eu tenho aí, uma revista do zumbi do Palmaro, e zumbi, pela ideia dele, muito inteligente, mas que os imperadores da época, que foi Dom Pedro I e II, aí quando vi a lei, a área, entendeu? Aí, mas pelos gostos da maioria dos... os elites, burguesia, não queria. E aí, mas tinha e saíram para esse lugar mais difícil de ser procurado, entendeu? E aí, a consciência vem que nós, moreno, é descendência com o caboclo e o africano. Eu não me discrimino da minha cor, porque isso não, não. Porque o que me deram de sabedoria, eu estou bem certificado. A minha cor é minha e a sua é sua. Foi Deus que deu, entendeu? Foi Deus que deu. Agora, se fosse a pessoa que me botasse, aí tinha preferido, né? Mas não é a pessoa que bota, quem me botou foi Jesus. Essa cor aqui não pega. Agora, eu quero ver o branco tirar a cor dele na terra. Será que ele tira a cor dele na terra? Sabe como é a cor dele na terra? Ele fica mais preto do que eu. A terra vai estragar ele e o branco nem sabe quem é branco nem sabe quem é preto. Na terra tem quem tira a cor. Porque a terra esbagaça tudo. Aí quem é que vai tirar suas cores na terra? Tudo preto. Não tem nenhum branco debaixo da terra. Será que tem? Eu acho que não, porque eu já cavei muita cova, não achei nenhum. Já que enterraram um branco. Só tudo preto. Aí eles enterraram um negro. Tá preto. Mas o negro já era. Tudo preto. Ninguém acha branco. Acha? Eu quero ver quem é que vai dizer que achou um branco debaixo da terra. Eu me agulho de ser desse jeito. Eu tenho orgulho de ser negra. 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 Sou uma mulher negra. Muito orgulho. Este foi o documentário Entoado Negro Da direção de Valtienha Quero parabenizar pelo olhar Pela sensibilidade E sobretudo pelo envolvimento Com o tema Que é fundamental na nossa vivência Eu fiquei lembrando Pesquisa de comunidades quilombolas Desde o mestrado, desde 2015 E pesquisa de comunidades quilombolas Do sertão da Paraíba Localizado em Catolé do Rocha E nós que estamos bem próximas Desse tema sabemos o quanto Algumas coisas ainda não chegaram Estão cada vez mais distantes de chegar Desde a Constituição de 88 A Paraíba é um Estado Que tem 43 comunidades quilombolas Apenas duas têm título de posse de terra Então estamos cada vez mais distantes De alcançar a plenitude do acesso aos direitos E de conceber essa garantia total As comunidades quilombolas A partir disso nós podemos também perceber O quanto há de resistência O quanto há de manifestação E o quanto essas comunidades têm se reinventado Nesses processos de luta pela terra De ocupar os espaços De sobretudo acho que esse ano Pelo que eu tenho observado Foi um ano que teve o maior número De candidatos e candidatas quilombolas A vereadores do Estado da Paraíba Então são pessoas que têm ocupado Os espaços para além dos previstos E que têm traçado essas faltas E mantido essas agendas De reivindicação Então esse documentário Chega ao meu arrepio Quando eu vi Traz pontos fundamentais Para a nossa discussão Para a nossa reflexão Sobretudo no campo das ciências sociais Enquanto pesquisadores Tanto da temática Mas também para todos e todas Para que a gente possa entender A sociedade que a gente está inserido Diante do contexto Que a gente está vivenciando hoje Em tempos de pandemia Em tempos de avanço do conservadorismo Em tempos de retrocesso Do governo Bolsonaro E quanto esses desafios são urgentes E precisam ser refletidos Então vou passar agora a palavra Para a Valtiene Que tem 20 minutos Eu acredito que ela tem muito Para contar para a gente E deixo já um prazer De te conhecer Mesmo que virtualmente Valtiene Vamos conversar bastante depois E aí em seguida O Cláudio Que eu já conheço Já tenho a oportunidade De dialogar sobre essas temáticas E é um prazer vê-lo também Eu tinha visto o Cláudio Eu estava dizendo antes Eu tinha visto Cláudios Antes do fim do mundo E aí esse reencontro aqui Eu acredito que é muito potente No seminário de centro Do programa de ciências sociais E para discutir essa temática Que é como o nosso E que é tão importante Para a sociedade brasileira Pode ficar à vontade Valtiene Obrigada Vivi Eu também não te conhecia Não conhecia também Cláudio Mas é um prazer Estar conhecendo vocês também Então eu me chamo Valtiene Eu sou mestranda No programa de pós-graduação Em ciências sociais Na Universidade Federal De Capina Grande Na linha de estudo Culturas e Identidades E sou jornalista Formada pela Universidade Estadual Da Paraíba Terminei minha graduação Em 2018 Então a minha relação Com os remanescentes De quilombo Ela é sanguínea A minha família É da comunidade Quilombola Caiana dos Matias Que fica localizada Em Saia Redonda Que é próxima À comunidade quilombola De pedra d'água Em Engar Então eu conheci A comunidade quilombola De pedra d'água Em 2013 Enquanto eu ainda estava No ensino médio Durante a festa Da consciência negra Que anualmente Eles realizam Então ficou martelando Na minha cabeça A festa E quantas pessoas Não tinham acesso Em estar presente Fisicamente lá Na comunidade Até pelo acesso Para chegar na comunidade E eu fiquei pensando Nisso No contexto De comunicação Em dar acesso A outras pessoas De verem o que acontece Na festa Enfim Então o tempo passou Eu entrei para o curso De jornalismo Em 2014 E em 2017 Eu pude Durante uma disciplina De projeto de pesquisa Já pensando no meu TCC Fazer algo Sobre a comunidade Quilombola De pedra d'água Acabou que o meu TCC Não foi Sobre a comunidade Eu estudo Talenovelas Continuo Estudo Talenovelas Mas eu sempre Fiquei na ideia De fazer algo Por aquela comunidade Naquela comunidade Então na cadeira De projeto De intervenção Eu pensei em construir Oficinas Dentro da comunidade Oficina de fotografia De texto De artes visuais Mas também Não deu certo Pelo acesso Que não teria Como o pessoal Aqui de Campinas Se locomover A comunidade Para a gente Realizar E enfim Na cadeira Do documentário Audiovisual Com o professor Raul Ramalho Eu pude colocar Em prática A ideia O argumento E as gravações Do documentário Entoado Negro Então a princípio Eu li A dissertação Da professora Elisabeth Cristina A professora Do FCG Que ela é Minha orientadora Atualmente Inclusive De mestrado Ela fez Em 1992 Uma pesquisa Sobre a comunidade Quilombola De pedra d'água A dissertação Dela foi Sobre a comunidade E eu percebi Que pouca coisa Mudou na comunidade Desde então As políticas públicas O acesso Deles Para outros lugares Por exemplo Quando morre Alguém na comunidade É muito difícil Se estiver chovendo Para chegar Ao cemitério É muito difícil O acesso Então Muita coisa Não mudou Na comunidade Então Quando eu pensei Em construir Esse documentário Eu pensei Em uma narrativa Baseada na frase Eu tenho orgulho De ser negro Que é o que aparece Ao final do documentário Então Eu não quis Colocar Um Antropólogo Ou sociólogo Para explicar Toda a construção Identitária E todas essas questões Porque eu queria Que a própria comunidade Falasse O que representava Ser negro Para eles Como é Sentir na pele O que é ser negro O que a festa Significava para eles A importância Da festa Para a comunidade Então As pessoas Que participaram Do documentário São pessoas Que são envolvidas Na festa E outras pessoas Que também Não Não vão para a festa Como o seu Zito O seu José Que são pessoas Que fica difícil A locomoção Até a associação Para eles Participarem da festa Então É o título Do documentário Se chama Entoado Negro Por causa da música De Clara Nunes Eu fiquei pensando Que título Vou colocar Para o documentário Escutando a música Da Clara Vai ser O canto Das três raças Então Tem um trecho Que fala Negro entoou Um canto de revolta Pelos ares No quilombo De Palmares Onde se refugiou Então Onde se Entoado Negro E eu achei Muito forte Ele E também Eu achei Que tem tudo a ver Com a ideia Do documentário Então Todas as gravações Ocorreram No dia da festa Eu não voltei A comunidade Para gravar Eu gravei No dia da festa Todas as falas Foram constituídas No dia da festa Porque eu achei Que é importante Eles estarem sentindo Estarem realizando E falando Sobre a festa Também E nós apresentamos Na disciplina Do documentário Audiovisual E obtivemos Nota máxima Então A partir desse documentário Eu fui para muitos lugares Levando ele Através do cinema E pude exibir Ele no Rio de Janeiro Em Salvador Em Itacoaritiga do Norte Em Pernambuco Em Capinagrande Souza Remígio E outras cidades Do Brasil Mas o momento Mais importante Foi quando eu exibi Para a própria comunidade Em 2018 Que a minha felicidade Foi ver Eles se vendo Na tela E ali eu tive certeza Que eu tinha concluído Um momento muito importante Na minha formação Como negra Como pesquisadora E como jornalista Mas Apesar disso tudo E apesar que hoje É um dia muito importante Para nós negros O dia da consciência negra O dia da morte Do guerreiro Desumido Palmares Símbolo da resistência Do quilombo Hoje não é o dia De celebração Não é o dia Como a gente queria Estar sentindo Infelizmente Nós acordamos Com a notícia Que mais um negro Foi assassinado no Brasil Vítima de um sistema O opressor Que olha para a sua cor e mata João Alberto Silveira Foi espancado Até a morte No hipermercado Carrefour Em Porto Alegre Então Eu acredito que nós Não temos o que celebrar Até porque São os negros Que mais morrem no Brasil Então a gente vive Um sistema racista E que infelizmente É o segundo lado Do relatório Produzido pela Rede de Observatórios De Segurança Em 2020 Os negros São 75% Dos mortos Pela polícia E entre as vítimas De feminicídios 61% São mulheres negras Enquanto a taxa geral De homicídios No Brasil É de 28 pessoas A cada 100 mil habitantes E entre os homens negros De 19 a 24 anos Esse número Sobe para mais de 200 O relatório ainda afirma Que a construção histórica De um estereótipo Racializado Que configura O criminoso Como Numa conexão Com as ideias De classes perigosas Do início Do século passado E com o projeto Civilizatório Eugênico De embranquecimento Do país E de eliminação Física do outro Então esse pensamento Ainda constitui A nossa sociedade Ainda está Na nossa construção Estrutural E Enfim Nós percebemos Todo esse contexto Quando Nós estamos na rua E vem um negro Cobra Andando atrás de nós E nós viramos Pensando que É um criminoso Nós percebemos isso Quando tem um negro Em nossa sala de aula Quando Uma criança É pequena E nós achamos Que ele não vai ter Capacidade de ser um médico Ou de chegar De ser doutor Nós percebemos isso Quando olhamos As favelas E a maioria da população Habitante é negra E tem menos oportunidades Para estudar Para trabalhar Nós percebemos isso Quando a maioria Dos cargos De poder Instituições De alto escalão Não possui um negro Ocupando esse espaço Nós percebemos isso Quando Quando desde pequeno Os negros São ensinados A resistir E ter que passar Infância Adolescência Juventude Resistindo E provando A todo momento Que é capaz Como qualquer um branco E não precisa Ter essa afirmação Então Nós podemos chegar E falar Não Mas eu não sou racista Eu nunca Xinguei ninguém E enfim E eu vou responder Que além de ser De você não ser racista Nós temos que ser Antirracista Se um colega Se um amigo Proferiu uma frase racista Nós temos que Corrigir Se o familiar Proferiu insultos A outra pessoa Nós temos que corrigir Então Ser antirracista É necessário Para a gente mudar Essa realidade Então Racismo é crime E o nosso Maior desafio Que eu vejo Hoje no Brasil É eliminar O racismo Da estrutura Da nossa sociedade Que só assim Nós poderemos Alcançar Uma democracia Plena E menos segregada Então Esse documentário Além de ser importante Para a minha formação Além de ser importante Para a comunidade Quilombola de Pedra d'Água Hoje eu vejo A importância dele Também para tantas crianças Que estão em escolas públicas Hoje de manhã mesmo Eu exibi ele Para uma classe Em uma escola pública Aqui em Campina Grande E eu vejo A importância dele Para entender Para aproximar Das comunidades Quilombolas Porque quando a gente vê O pensamento Principalmente de crianças A comunidade quilombola É algo muito distante É algo histórico É uma coisa Que não vai ter acesso Mas eles estão próximos a nós São pessoas como nós E anualmente Eu vou Eu vou na comunidade Visitar Seuzito E infelizmente Dona Isaura Que faleceu Esse ano Com Covid-19 Mas A festa Continua resistindo Todo ano Mesmo sem apoio De prefeitura Sem apoio De políticos Eles fazem Rifas Eles mesmo Produzem a festa Para continuar Existindo E resistindo E eu fico muito feliz Que eles possam Demonstrar a cultura deles Nas danças Nas comidas E convidar outras pessoas Para fazer parte Desse momento Com eles Infelizmente Ano passado Eu visitei Eles No dia da Conceição negra Na festa E a religião Infelizmente Está afetando Um pouco O decorrer Da festa Principalmente A religião Evangélica Está Fazendo Muito parte Do contexto Deles Da festa Então As meninas Que antes Dançavam Hoje Já estão Se afastando Por causa Da igreja E isso É muito triste Quando a gente Quer demonstrar A cultura Quer mostrar A cultura É muito triste Essa interferência Mas enfim Esse documentário Hoje eu vejo A importância dele Mais ainda Que existiu Há três anos atrás Hoje eu vejo A importância dele Para entender E para celebrar A nossa cultura A cultura africana Obrigada Muito obrigada Valtine Por essa Valorosa Contribuição Do documentário Esse relato De experiência De como se Constituiu Esse processo De elaboração Toda uma trajetória E não tem como A gente Distanciar Nossa trajetória Daquilo que a gente Produz Academicamente Estão Intrinsecamente Ligados E isso é Importantíssimo Destacar Então Agradecer Bastante A sua colaboração E agora Passar a fala Para Cláudio Cláudio O áudio Pronto Voltou Voltou Então Primeiro eu quero Saudar a todos E a todas Da boa tarde E agradecer Pelo convite O convite Feito pelos amigos Do programa De pós-graduação Valtine Eu quero lhe Parabenizar Pelo documentário Só que É um tema Que traz Tantas provocações Para nós Para nós Que nos reconhecemos Negros Para aqueles Não negros Enfim E para nós Enquanto pesquisadores Enquanto cientistas Sociais Ou áreas Afins Que estamos Nos debruçando Sobre essa temática No campo das ciências Sociais Diante do que A Valtine Nos expõe E do que Ela apresenta Na sua fala O que é que a gente Pode trazer Como discussão Eu fui pesquisar Alguns dados Vivi É uma pesquisadora Da área Ela pode me ajudar Nisso Inclusive Que a gente Não tem dados Atualizados Inclusive Pessoal Por uma série De políticas De desmonte Porque nós Tínhamos o programa Brasil Quilombola Que foi criado Lá em 2004 Em 12 de março De 2004 E o programa Brasil Quilombola Ele era pautado Em quatro eixos Específicos E trabalhava Política pública Acesso à educação A saúde E o processo De reconhecimento Das terras A titulação A posse Porque existe Toda uma burocracia Por parte do Estado Para dar espaço A essas comunidades E aí a Valtine Ela foi muito feliz Nesse sentido De querer ouvir Da própria comunidade O que ela tem Para expressar Com relação A sensação De pertencimento Ao reconhecimento A autodeclaração Dessa negritude Porque se a gente Para para analisar O contexto histórico Do Brasil Qual é o privilégio Qual é o prazer O que é que nós Podemos adotar Como medida benéfica Ao nos autoafirmarmos Negros É um país Que é extremamente Racista E que hoje Infelizmente No 20 de novembro Em que a gente Rememora a morte De zumbi dos palmares O vice-presidente Da república Abre a boca Para dar uma entrevista E dizer que não existe Racismo no Brasil E a gente acompanha Uma série de desmontes De políticas públicas Principalmente voltadas Para essas comunidades Que são as comunidades Mais vulneráveis Então A gente não tem Nenhum dado Atualizado Nesse sentido Porque Cada secretaria Cada ministério Vai trazer um levantamento Diferente Eu estava até Pesquisando isso O seu documentário Foi com a comunidade Pedra d'água Lá em Engar Inclusive eu conheço Engar A pedra do Engar Também Que tem lá Escrituras rupestres Enfim Tem algumas marcações Lá O reconhecimento Só que aí O que acontece Para a gente tratar De comunidade quilombola Eu tenho um dado aqui Que eu não sei Se é o mesmo Que a VV pode ter Ou a Valtiene Que são 2.790 comunidades Reconhecidas pelo INCRA Que é o Instituto Nacional De Colonização De Colonização e Reforma Agrária E na Paraíba Nós temos somente 17 comunidades Tramitando com certificação Que eu também não sei Se esse dado está atualizado Entre eles está a comunidade Pedra d'água Só que esse processo De certificação Ele vai perpassar por etapas A identificação O reconhecimento A delimitação A demarcação E a titulação E aí Para a gente falar disso aí Tem alguns outros dados Que são bem interessantes Para a gente pensar Porque dentro do programa Brasil Quilombola Tem a destinação De verbas Para Verbas indenizatórias Para donos Dos territórios Pessoas que ocupam Esses territórios E que possivelmente Alegam serem os proprietários Uma vez que o Estado Se responsabiliza Em dar posse Para essas comunidades Remanescentes de Quilombo Então Tem alguns dados Que apontam Uma diminuição Do valor Referente Aos investimentos Do Estado Eu acredito Que Seja mais ou menos isso De 2014 A 2018 Nós tivemos Uma redução Circunstancial De 97% Do orçamento Pessoal Estamos falando De 97% Do orçamento Do programa Para atuar Na delimitação De marcação E titulação Posse e titulação Da terra Para essas comunidades Quilombolas Então A gente tem um processo Que é muito grave E dentro dessa discussão A gente tem aí Uma constituição Que traz um marco legal Desde 1888 Que vai garantir Justamente A terra Para essas comunidades A gente tem decretos Que foram assinados Na época do governo Lula E do governo Dilma E que foram desmanchados Inclusive A própria O próprio Ministério Dos Direitos Humanos Que hoje é gerido Ministério da Mulher Direitos Humanos Que é gerido Pela pastora Damares Ministério da Mulher Da Família E dos Direitos Humanos A gente precisa Estar acompanhando também Para estar vendo Quais são os ministros Quais são os nomes Adotados Porque eles trocam Constantemente À medida em que Esses ministros Vão se metendo Em falcatruas Ou melhor À medida em que Os problemas De gestão Vão aparecendo E aí O Ministério O atual Ministério Da Mulher Da Família E dos Direitos Humanos Além desse corte Substancial De 97% Do orçamento Não tem desenvolvido Nenhuma atividade Para reconhecimento Dessas comunidades Quilombolas E vale lembrar Que dentro das políticas Do PBQ Que era o Programa Brasil Quilombola Um dos processos Que era muito importante Que a Valtiene aborda No documentário dela Era a construção De escolas E a atuação De profissionais Dentro dessas comunidades No âmbito Da saúde Da educação E do desenvolvimento Agrário E de políticas públicas Profissionais Que tivessem reconhecimento Que na verdade Tivessem um domínio De conteúdo Uma preparação Uma capacitação Técnica Para atuar Com essas comunidades Quilombolas Porque eu não posso Colocar pessoas Não quilombolas Ou não negras Para atuarem Em espaços Que são espaços De negros Ou de comunidades Remanescentes de quilombo No qual essas pessoas Ao invés de discutirem O autorreconhecimento A autodeclaração A história Das comunidades Remanescentes de quilombo No Brasil Vão trabalhar O processo inverso Que é o que a gente vê Com a pastora Damares Que é o processo De evangelização Dessas comunidades E Valtiane Bem citou aí Uma dessas dificuldades Que é a expansão Desse neopentecostalismo E as igrejas Que vão tomando Essas comunidades Tradicionais Comunidades indígenas Comunidades Remanescentes de quilombo Alguns territórios Que hoje Tem um limite Territorial Muito mais próximo Das cidades Não significa dizer Que essas comunidades Quilombolas Ocuparam os espaços De a cidade Significa dizer Que as cidades Cresceram A ponto de se aproximarem Das zonas rurais Que fazem limite Com essas comunidades Rurais Que são essas comunidades Grande parte delas Remanescentes de quilombo Tem uma coisa Que me chama Muita atenção Que a gente teve O PAC Durante o governo Lula Que foi o programa De aceleração Do crescimento E no PAC Nós tivemos Obras de duplicação De BRs E eu sou alagoano E todas as vezes Que eu volto Para casa Tem um trecho Que engarrafa um pouco E que eu acho Maravilhoso Assim É justamente Quando a gente sai De Pernambuco Entra em Alagoas Anda um pouco Em alguns quilômetros Bem para frente Assim depois de Palmares Chega em Nos limites De o município Joaquim Gomes A BR Ela não está duplicada Porque tem uma comunidade Remanescente de quilombo Ali Que não permitiu A duplicação E tem um processo Tramitando na justiça Até hoje Sobre o debate A discussão No entorno Da duplicação Da BR E se essa obra Ela vai ser benéfica Ou não No sentido econômico Mas até onde a gente Para para pensar Enquanto pesquisador Enquanto antropólogo Cientista social É benéfico No sentido capital No sentido econômico Mas ir para a comunidade Que vai perder território E para a comunidade Que vai ter Um fluxo maior De carros E para a comunidade Que vai sofrer Um impacto muito maior Não só na perda De território E de elementos Que compõem Esse território Os espaços Naturais E geográficos Eles são espaços Altamente importantes Para essas comunidades Que tem uma relação Direta com a terra Com a ancestralidade E aí Vem o sistema Vem o capitalismo Vem a ideia De progresso De desenvolvimento Econômico E muitas Muitas das vezes Essas justificativas Elas atropelam Os direitos sociais As garantias O próprio processo De reconhecimento Identitário Desses povos Então Até onde nós Estamos indo Dentro desses debates Isso é muito importante Para a gente frisar E eu acho que Valtiene É muito feliz No processo De apontar Que vez ou outra Ela revisita A comunidade Apesar de hoje Trabalhar com outras Temáticas Mas é importante Fazer um acompanhamento E principalmente Para analisar Esse impacto Temporal Valtiene Desde 2005 Até agora Desde o trabalho Da professora Bebete Até agora Quais foram as mudanças Sofridas Quais foram as mudanças Produzidas Geradas Na comunidade Chegou uma unidade Básica de saúde Foi construída Alguma escola Encanamento Encanamento Saneamento Básico Nem 90% Das comunidades Remanescentes De quilombo Tem água encanada Pessoal Isso são dados Verídicos Dados reais Da triste realidade Dessas comunidades Remanescentes De quilombo Não são porque Não é pelo fato De serem comunidades Remanescentes De quilombo Que preservam A sua cultura Através de uma festa Como essa No qual o documentário Apresenta Que tentam Rememorar A tradição A relação Com a terra A ancestralidade A sua cultura Eles não precisem Estar afeitos Ou conectados A transformações Que sejam benéficas Para a comunidade Desenvolvimento social Desenvolvimento econômico Ele deve acontecer Mas em diálogo direto Com os interesses Da comunidade Não atropelando A comunidade Ou o Estado Se ausentando Das suas responsabilidades Para com esses cidadãos Afinal Esses cidadãos Eles também pagam impostos Eles também votam E eles também têm Garantias constitucionais Direitos Sociais Que devem ser Ofertados E garantidos A eles Eu acho que É algo Bastante provocador Para a gente Num 20 de novembro Que não é uma data Para se comemorar É uma data Para se rememorar Para a gente discutir Justamente A morte de zumbi E há quantos anos Nós discutimos Esse 20 de novembro Que desde 1694 Que foi quando se deu Historicamente A morte de zumbi A gente vem discutindo isso E só para concluir A minha fala No país Como o nosso Com mais da metade Da população Preta ou parda Que a gente Sofre Dioturnamente Violências Crimes de injúria racial E crimes de racismo Que não são a mesma coisa Estão interligados Mas não são a mesma coisa Crimes contra a honra Individual e coletiva Dessas pessoas E dessas comunidades Que se autodeclaram Que se reconhecem E que tem seus direitos Negados Pelo Estado Principalmente por esse Estado genocida Que nós temos hoje Como diz o sociólogo Júlio Jacob Como Vivi salientou Que são As populações negras Que são as mais vulneráveis São os matáveis Que são os alvos Da polícia Que a polícia Que mais mata negros Que mais mata A população pobre E vulnerável É a nossa É a polícia Polícia brasileira A gente tem uma discussão Do 20 de novembro Mas eu não sei Se a maioria de vocês Sabem Não existe uma lei federal Para discutir o 20 de novembro Como existe A lei de discussão Da história da África Na educação Na LDB Segundo a LDB E os PCNs Os parâmetros Curriculares nacionais A obrigatoriedade Do ensino de história Da África No conteúdo De história E de ensino religioso Mas Nós não temos Uma lei federal Que discuta o 20 de novembro Somente seis estados Brasileiros Tem Como lei Lei estadual A discussão Sobre o 20 de novembro Somente seis estados Pessoal Inclusive Entre eles Estão aí Alagoas Amazonas Abapá Mato Grosso Rio de Janeiro Mato Grosso do Sul Rio Grande do Sul Minto Mato Grosso Não Mato Grosso do Sul E Rio Grande do Sul Né O estado de São Paulo No município de São Paulo Existe uma lei municipal Para discutir isso E vale salientar Que essa cerca de 2.790 comunidades Remanescentes de quilombo Estão espalhadas pelo Brasil Somente no Nordeste São 1.672 comunidades Né E nem 30% delas Possuem de fato Identificação, reconhecimento, delimitação Demarcação E titulação A posse Do seu território Né E muitas dessas famílias Ficam impedidas De desenvolver A economia A agroecologia Suas atividades De subsistência Porque O medo é Você investir Em algum tipo De produção E de repente Chega alguém Dizendo que é Dono da terra E o estado Lhe manda sair Né E sair Sob A mira da arma Da polícia Que é o que a gente Mais enxerga Comunidades indígenas Comunidades remanescentes De quilombo O despejo De famílias Né Ao longo do país Né Em todo o país A mando da justiça E sob A A batuta do estado A tutela do estado E a mira das armas Da polícia Infelizmente Então o 20 de novembro É mais uma data Que deve ser pensada Lembrada Rememorada Para fortalecer O nosso debate O nosso reconhecimento Para expandir A nossa voz Para fazer com que Documentários como esse Né Cheguem a Outros espaços Valtiene Que a gente consiga Expandir Esse debate E fazer com que As pessoas reconheçam Né O espaço De De povos tradicionais De povos remanescentes Que é tão negado Até hoje No nosso país É isso Obrigada Cláudio Pela participação E assim Esses dados São fundamentais Para que a gente Possa entender E se apropriar De quanto o estado Ainda é Possui Na sua estrutura O racismo estrutural Permanentemente Né E aí Só complementando Mais um pouco Isso O Silvio de Almeida Vai falar super bem Sobre como Esse racismo estrutural Ele tem uma longa história Que nos acompanha E aí Só complementando Assim Duas coisas Assim Que eu achei Bastante interessante Na fala do Cláudio É que O recurso Que o INCRA Recebe Ele é ínfimo Ele não dá Conta da quantidade De comunidades quilombolas Que a gente tem A nível de estado Né Nós temos 43 Comunidades quilombolas A maioria Das comunidades quilombolas No estado da Paraíba Estão localizadas No sertão do estado Então Consequentemente Esse recurso Que é destinado ao INCRA Para as comunidades quilombolas Ele não chega Para esse atendimento Para essa assessoria Para esse acompanhamento E até a própria realização E execução dos relatórios Antropológicos E aí É algo que é Planejado Né Não é à toa Que isso acontece Isso é um projeto Conservador E de Excludente E racista Que em sua estrutura Mantenha essas comunidades Sem acesso A políticas públicas Sem acesso A terra E aí Aqueles direitos Que estão garantidos Na constituição De 88 Que até hoje Não conseguem Não conseguem Ter a sua Aplicabilidade plena Continuam Distantes Dessas populações Quilombolas Eu acho que O que você vai falar É Eu achei o dado Só um minutinho aqui Existe um levantamento Da Agência Brasil Que aponta Que em 2013 Foram usados 42 milhões Para desapropriação De terras Onde estão Territórios quilombolas Situados Territórios quilombolas E esse valor Ele caiu Para 1 milhão Em 2018 Então Gente É uma perda De 41 milhões É uma perda Substancial É absurdo E somente No ano de 2018 Eles tiveram Apenas 3 milhões e meio No orçamento Para a indenização De imóveis 3 milhões e meio Então De 2013 De 42 milhões Para 3 milhões e meio Então Quais terras Nós vamos Indenizar Com 3 milhões e meio Porque chegam Os fazendeiros Com documentos Forjados Em cartório E apontam Seriam os proprietários A discussão Sobre a utilidade Social da terra É levantada A maioria A maioria dessas terras São usadas Para pasto Para plantação De soja Para o agronegócio Essas comunidades São despejadas Sob a tutela Do Estado E os órgãos públicos Ainda sofrem Um corte orçamentário Absurdo Como é que a gente Discute política pública Para a comunidade quilombola Dentro dessa realidade Isso E aí nesse sentido A gente tem Uma perda Total e absoluta Desde o golpe Do impeachment Da presidenta Dilma A extinção Do ministério Extinção Das secretarias Que estão relacionadas A igualdade racial Consequentemente Essas políticas públicas Que tiveram Uma ascensão Em um determinado tempo Que também Não foram suficientes Para a quantidade De comunidades E as especificidades Dessas comunidades quilombolas Elas passam A ser extintas E aí a gente tem Um cenário De extinção total De políticas públicas Que atendem Essas populações E aí outro ponto Que Cláudio destacou bem E também a própria Valtina destacou bastante Que é a questão Da educação De fato A gente tem A lei 10.639 Que foi sancionada Em 2003 No governo Lula E aí Desde 2003 A gente tem 17 anos De pouca aplicabilidade Dessa política Dentro da escola E aí A gente percebe O quanto Essas escolas Ainda têm Uma visão do negro Folclorizada Como diria Um dos nossos teóricos É aquela visão Frigorificada Do que é quilombo E o Alfredo Wagner Destaca bastante isso A visão frigorificada Do quilombo Então a partir Dessa visão Fica cada vez Mais distante Uma realidade Que é tão constante Que é tão presente E aí os dados De violência De exclusão Eles vão aumentando E aí Consequentemente A gente tem Um país racista A gente tem A ausência De políticas públicas De inclusão Da população quilombola Mas aí Em contraponto Eu gosto bastante De destacar Que a gente ainda Tem uma condição De um povo resistente Resiliente Que continua Ocupando esses espaços E aí Nesse sentido De ocupação Dos espaços Eu vi que O documentário Da Valtina A equipe É basicamente 90% de mulheres Que produziram Esse documentário E aí Eu queria que Você trouxesse Um pouco Da presença Das mulheres A gente percebe Que de acordo Com o Monteiro 80% Das comunidades quilombolas Na Paraíba São presididas Por mulheres E aí A gente tem Esse dado Que é bastante Importante Contudo A gente percebe O quanto é difícil A reafirmação Dessas mulheres Que se encontram Na condição De mulheres negras E mulheres pobres Num espaço Que é absolutamente Machista Classista E racista Então Vivi Tanto As mulheres Mulheres da comunidade Da comunidade E a maioria São as mulheres E a do meu documentário Também Quem produziu Que foi Eu, Luana Mayara Eu, Luana Mayara Não, eu Mayara Vanessa Primitivo E da Liana Então Apenas um homem Para produzir Então Até nisso A narrativa E o olhar Já muda E a presença Das mulheres Da comunidade Eu tinha um contato Próximo com Dona Lourdes Que embora Ela não more Na comunidade Hoje em dia Ela Ela trabalha Como agente de saúde Na cidade do Engar Então eu tinha uma relação Com ela Porque a minha mãe Também é agente de saúde Em minha cidade Em Serra Redonda Então As mulheres Que formam A comunidade Quilombola De Pedra d'Água São A que Carregam A comunidade No braço Eu poderia falar isso Porque elas Produzem a festa Elas trabalham Também na agricultura Porque a maioria Não trabalha fora Antigamente Os homens E hoje em dia Também Os homens Vão para fora Para trabalhar Porque não tem Como sobreviver Só na agricultura Na comunidade Não tem condições De sobreviver Apenas da agricultura Então Seuzito Por exemplo Ele passou Quase a metade Da vida Morando Em outro estado Morando no Rio de Janeiro Então Essas condições De trabalho Eles também Não possuem E oportunidades também Até porque As oportunidades De trabalho Para negros São inferiores A de um homem branco Por exemplo Então Seuzito Por exemplo Eu estou falando Muito empiricamente Porque A relação E as conversas Que nós tivemos Seuzito Por exemplo Ele falou Que A maior alegria Da vida dele Foi ter voltado A comunidade E viver Na comunidade Então Essa relação Também De amor A comunidade Ao espaço Deles É muito presente Para todos Então Poder Estar na comunidade Sobreviver Na comunidade É muito importante Para que A comunidade Resista E reexista Em nossa sociedade Então Essas mulheres Por exemplo Dona Lourdes Também Ela fala Que embora Ela se Se reconheça Como negra Ela sofre Muito Por exemplo Quando um homem Chega na casa dela Para vender Certas coisas E fala para ela Que chame a dona De casa Então Existe ainda Toda essa questão De preconceito E quando o presidente Chega e fala Que não existe Racismo no Brasil É uma coisa De se apavorar Porque o racismo Está muito presente E está muito presente Em nossa sociedade E é uma coisa Que infelizmente Muito infelizmente Ainda está longe De acabar Obrigada Valtine Eu acredito que Claudio Tem mais alguma coisa A acrescentar Só parabenizar Agradecer Pelo espaço De discussão E que essa pauta Ela se propague Que a gente Consiga ampliar Amplificar Essas vozes E um adendo Que é muito importante Você falando Da lei 10.634 E da educação Quilombola Uma série de questões É importante É importante A gente Ocupar Esses espaços Enquanto Professor Enquanto Pesquisador E também Fazer o trabalho De vigilância De como Essas leis Estão sendo Aplicadas Nos ambientes Escolares Nos ambientes Nos ambientes De debate Nas rodas De conversa Porque a gente Está vendo Uma história Sendo contada Ao longo De todos Esses anos Por pessoas Não negras Não indígenas Contando a versão Eurocêntrica Das coisas E sem enxergar De fato As mazelas As exclusões E todas as violências E opressões Sofridas por esses povos E essas comunidades Tradicionais Por isso Que é tão importante A gente decolonizar Decolonizar Os espaços Que a gente constrói Do ponto de vista Político Acadêmico Decolonizar Os afetos Que eu acredito Que passa muito Sobre isso A própria Chimamanda Ela fala Sobre o perigo De uma história única Uma história Que é contada E recontada Várias vezes Por um campo Privilegiado E aí eu acho Que a gente Precisa ocupar Esses espaços Contar essa história Esse lado da história E que a gente Possa resistir Vou passar a palavra Agora para a Valtinha Então é só Me passaram aqui Inclusive Que eu não tinha visto A Alisson me passou Que foi inaugurado Hoje na Paraíba O Centro da Igualdade Racial O Centro de Referência João Balula Que terá sede Em João Pessoa Então Esse centro Ele vai funcionar Como uma rede De atendimento E eles atuarão No atendimento E passaram Passaram por um curso De capacitação Na Escola de Serviço Público Da Paraíba Então eu vi Então eu vi aqui Que os serviços Que eles vão oferecer As pessoas Que são vítimas De discriminação Racismo Injúria racial Intolerência religiosa Auxiliá-las Nos trâmites Processuais Até que a violação Do seu direito César Ou o crime Seja punido Eles vão receber Encaminhar E acompanhar Queixas De discriminação Racial Racismo E júria racial Eles vão disponibilizar A população Apoio psicológico Social Jurídico Pedagógico E educacional Aos casos Registrados No centro Conforme as necessidades Específicas Vão monitorar Os casos de racismo E de intolerância Religiosa Noticiados pela mídia Falada Televisada Outros meios De comunicação Vão realizar Busca ativa E atuar Nos casos de racismo E de intolerância Religiosa Não em estado Da Paraíba Vão realizar Debates Palestras Outros eventos Correlatos Com o objetivo De sensibilizar A sociedade Para a importância Do enfrentamento Ao racismo Vão atuar Como canal De diálogo De ações Integradas Com órgãos Públicos Entidades Movimentos Sociais Com vista A estruturação E funcionamento De uma rede De combate Ao racismo E intolerância Religiosa E vão proporcionar A população Acesso gratuito Ao material Bibliográfico Impresso E folder Que estejam Relacionados A temática Racial E a intolerância Religiosa Estejam disponíveis No centro De referência Então eu espero Que realmente Funcione Este centro De igualdade Racial É um importante Passo Também Para discutirmos E para que a sociedade Tenha acesso A ter um centro A ter uma referência Para esses crimes E tal E outra coisa Que eu também Gostaria de destacar Sobre a comunidade Quilombola Caiana dos Matias Que é a comunidade Da minha família E como ainda Eles estão no processo De autoafirmação E reconhecimento Como negro Que algumas comunidades Essa do Matias Eles não se viam Como quilombolas Não tinha Esse pensamento De toda De ser remanescente De quilombo E eles estão passando Por esse processo Todo agora E na minha cidade Por exemplo Não existe Por exemplo Políticas Ou Culturas E todo Um apoio Para eles Sei lá Festejarem Ou Pensarem Sobre O lugar deles E Todo esse pensamento Toda essa construção Então Existem comunidades Eu acredito Que estão sendo Sendo A palavra que se usa Enfim Sendo Sendo Reconhecidas Como comunidades Quilombolas Ainda está nesse processo De autoafirmação Existe toda Toda uma questão E existem pessoas Que ainda não se veem Como quilombolas Apenas como moradoras De um sítio Por exemplo Então Todas essas questões São importantes De serem discutidas E principalmente Essas cidades do interior Por exemplo A minha cidade Tem 7 mil habitantes Então Quando alguém fala O sítio Matias É a comunidade quilombola Existem muitas pessoas Que ainda Ainda falam Comunidade quilombola E eles Enfim Toda uma questão Então Essa discussão Na sociedade Tem que estar presente Cotidianamente E diariamente E Enfim Esse é um espaço Um espaço muito importante Para a gente discutir Sobre isso Obrigada Valtinha Claudio gostaria De acrescentar Mais alguma coisa A mais algum ponto Claudio Eu fico vendo você Anotando Eu penso que você Quer falar Sabe Eu sei Lançando Ideias Dados E aí eu fico Rabiscando Um monte de coisa Mas me esqueci Agradeço demais O convite O espaço O debate Então pessoal Depois desse documentário Maravilhoso Que com certeza Eu não conheci ainda Mas vai fazer parte Do meu escopo De indicação Para as pessoas E por ser tão necessário E trazer assim Uma sensibilidade fantástica Então parabenizar A Valtinha Por essa iniciativa Por esse trabalho E aí Por essa conversa Riquíssima Com esses dois Colegas De programa De profissão De pesquisa E aí eu gostaria De abrir Para os agradecimentos De ambos Valtinha Em seguida Cláudios Então Eu agradeço Demais Por estar Participando Desse seminário Por estar No programa De ciências sociais Por ter A orientação De Bebete E Por ser negra E por estar Vivenciando Esse espaço Como uma mulher negra Que Nós temos Muitas Muito pouca oportunidade Para as mulheres negras Principalmente Para esses espaços Então eu me sinto Uma privilegiada Também Em ser uma mulher negra De cidade interior Descendente De quilombolas Num espaço Tão rico Como esse Então esse documentário Ele faz parte Da minha construção Como uma mulher negra E como uma afirmação Da minha identidade E Ele é dedicado Para todas as pessoas Dessas comunidades E Para minha família Também E para Todos os moradores De pedra d'água Que carregam No meu coração Demais São pessoas essenciais Na minha formação Então Eu espero Que vocês compartilhem Esse documentário Está compartilhando Acredito Um pedacinho Do meu coração Para Para todo mundo E Vamos abrir Mais espaços Vamos conversar mais Sobre Essa consciência negra Sobre Como Como está Essas políticas públicas Como Como estão Essas pessoas Nessas comunidades Que Estão Tão Tão distantes E ao mesmo tempo Tão próximos de nós Então Obrigada Espero Continuar conversando Com vocês Em outros momentos E Viva a população negra Que Nós carregamos Esse país No braço Obrigada Nós que agradecemos Valtiene Agora é contigo Claudio Você que passou Com muitas anotações Pois é Vivi Eu que agradeço Valtiene Parabenizo Novamente Reitero A importância Do seu documentário A importância Do seu trabalho E Para uso Inclusive Em rodas de conversa Em sala de aula Porque Traz toda uma Ludicidade Também Para a gente Enxergar Além de ouvir A antropologia Do som A antropologia Da imagem Ela nos proporciona Essa aproximação Com o campo Que isso é incrível É maravilhoso E que nós Como pesquisadores Possamos Como eu já disse Reitero Amplificar Esses espaços De debate Só que aí Tem uma outra Questão Que é muito Delicada É Que essas Comunidades Que as pessoas Que estão ao nosso redor Elas consigam Perceber A sua historicidade A sua identidade A sua importância As suas potencialidades E que nós Antropólogos Cientistas sociais Pesquisadores Nós não somos Os senhores da verdade E os salvadores da pátria Para chegar lá E apontar o dedo E dizer Quem é preto Quem é branco Quem é indígena Quem não é não O processo não é esse A gente não Como Vivi bem Ressaltou Essa discussão Epistemológica Decolonial Que nós devemos trazer Para esses espaços De debate mesmo É de ampliar Essas possibilidades De diálogo De bricolagem De confronto De troca de ideias Mesmo Para fazer Isso tudo Se tornar Menos violento Menos massacrante E como a Valtiene Também bem Ressaltou Que a academia Já é um espaço Cheio de privilégios Foi consolidada Pelos homens brancos E que a gente consiga Dentro da academia Romper com algumas estruturas Trazer novas vozes Para esse debate Para esses espaços E você Valtiene Assim como Vivi E outras mulheres Mulheres negras Também participem Se engajem E estejam conosco Porque é um prazer Discutir E dividir A mesa Com mulheres Mulheres negras Mulheres fortes E que reconhecem Tanto E que fazem tanto Por suas comunidades Por sua raça Por sua etnia Por seu povo Por sua história Eu como homem negro Também reconheço isso Vindo da periferia E a gente está aqui Ocupando um espaço Que é um espaço De privilégio E tendo possibilidade De ampliar A nossa voz É isso Obrigado Muito obrigada Claudio Muito obrigada Valtiene Eu gostaria Assim na minha fala final De destacar um trecho Da Grada Quilomba Hoje Depois dessa conversa Tão rica Depois de ter ouvido Trechos de Clara Nunes De a gente ter Retomado a Elza Soares Perceber que a gente Ainda bora num país Onde a carne mais barata Do mercado É a carne negra E aí Eu gostaria De encerrar Com a frase Da Grada Quilomba Ela do seu livro Memórias da Plantação Que é justamente Um livro Onde ela traz Essa trajetória De vivências De racismo E de preconceito Que ela vivenciou Ao longo da sua pesquisa Que ela diz O colonialismo É uma ferida Que nunca foi tratada Uma ferida Que dói sempre Por vezes infecta E outras vezes sangra E é justamente Essa ferida Que a gente tem tocado E vai continuar tocando Ao longo da nossa trajetória Enquanto pesquisadora Enquanto pesquisador Enquanto ser política Atuante dos movimentos sociais E aonde quer que estejamos O colonialismo É algo que nos Que interfere A trajetória Das nossas vidas Incisamente E sem dúvidas Precisa ser tratada Essa ferida Então quero agradecer Pela oportunidade Riquíssima De encontrar A Valtiênia Pela primeira vez Reencontrar a Cláudia Nesse momento Tão rico E tão potente Tão simbólico Também no dia 20 de novembro Que o 2021 Seja 20 de novembro Todo dia Nas nossas vidas E por fim Depois de agradecer Por esse momento Riquíssimo De bastante aprendizado Eu gostaria De agradecer A todos os participantes Que estiveram Aqui conosco Comentando no chat Que estão Ao longo dessa semana Participando Do seminário Dicente Também A comissão organizadora Que sabe Dos desafios Que é construir Esse espaço Nesse contexto Pandêmico A distância Faz toda falta Aquele reencontro Ali no hall Das placas O cafezinho As conversas Então isso faz Muita falta mesmo Mas que a gente Não deixe De se encontrar E de discutir De se fortalecer Sempre De fazer desse espaço Um espaço De afeto também Então Eu gostaria De convidar Todo mundo Que está aqui Que nos acompanhou Até agora A participar Da nossa mesa De encerramento Que vai Iniciar Às 7h30 19h30 Que tem um título As ciências sociais Em seu eterno devir Caminhos para repensar O mundo Pós pandemia Então é mais um desafio Para nós Pleno século XXI Vou dizer que não é fácil Ser cientista social Nesse tempo Mas vamos sobreviver Então muito obrigada Todo mundo Grande beijo Continuem se cuidando A pandemia ainda não acabou E sigamos construindo Esse ofício Das ciências sociais Muito obrigada Pessoal Beijo Tchau 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 Tchau